Há, sim, vida inteligente de pessoas que nunca se casaram, ou que estão sozinhas por um motivo ou outro. A sociedade nos olha como se fôssemos seres muito infelizes. Coitada, tão sozinha, tão bonita. O que será que ela tem? Será que ela é homossexual enrustida? Será que é uma pessoa insuportável, depressiva? Será que é doente? E a mulher que não teve filhos por opção? Essa, então, mais coitada ainda. Que infeliz, mulher que não se realizou, e assim por diante. Tive 15 minutos vontade de ter um filho, mas ainda bem que não tive, porque a vontade passou. Eu carrego esses dois estigmas. Mas, sou solteira e não tenho filhos. Sem arrependimentos e culpas. Devo ter uma boa dose de egoísmo, mas passei a vida toda cuidando de pessoas que vou amar para sempre. Desde cedo, soube da minha necessidade absoluta de liberdade. E consegui viver até agora, sendo fiel à minha própria natureza. Mas minha solteirice valeu. Dos 12 aos 20, enquanto minhas amigas perseguiam o casamento, fiquei observando. Dos 20 aos 50, muitas adoráveis amizades preservadas até hoje. Muitos trabalhos interessantíssimos, algumas exposições, muitos romances, muitas viagens de trabalho, lazer, muitas alegrias, desilusões, tristezas. E duas grandes e eternas histórias de amor. Na segunda, fiquei 10 anos com o meu companheiro, mas vivíamos em casas separadas. Fui muito feliz com ele, enquanto durou. Em seguida, fui trabalhar em Portugal, onde completei os meus 50 anos. Aos 60, já de volta ao Brasil, e inconformada em envelhecer, achava que perdia todo o meu poder feminino que acreditava ter. E fui descartada profissionalmente, parei de pintar, foi muito difícil, deprimente, mas tive a chance de me apaixonar perdidamente como uma adolescente. Foram seis meses emocionatíssimos. Aos 70, comecei uma longa reconstrução de mim mesma. E dependia somente de mim assumir o que tinha de melhor. Minha saúde, disposição, vontade de viver e fazer algo que me mobilizasse perdidamente. E encontrei. Inventei um trabalho que a muito perseguia. O trabalho sempre foi o meu foco energético. Pode parecer estranho, mas sinto prazer em trabalhar, criar, fazer arte. Me fazem muito bem a saúde e a alma. Ainda tenho ilusões de encontrar um homem para amar. Com certeza, estou muito mais preparada agora do que na minha juventude. Era hormônio demais. Ótimo para as paixões, mas fatídico para o amor. A liberdade de não ser mais escrava dos meus hormônios é muito reconfortante. Enfim, nessa minha jornada sozinha, não solitária, nunca me senti inferior, envergonhada e infeliz por esse motivo. Na minha vida sempre encontrei muito afeto, carinho e amor da minha família, dos meus ex, dos meus amigos e amigas. Agora, não faça como eu, mas faça melhor. Não tenha medo, vergonha ou infelicidade por estar sozinha em alguns momentos de sua vida. A perda de um amor, a viúvez, o abandono, não vai acabar com você. Você é a dona do seu destino. Aproveite a sua liberdade e, se puder, abra as asas e voe.